Fala molecada, geração gamer chegando com mais um episódio do Perebinha E pra quem assistiu o último, ficou ligado que bugou tudo né A Konami lançou uma atualização que não tinha nada de última hora E acabou destruindo o patch e o save que eu tava jogando Daí o que que deu mano, os caras tentaram, tentaram Mas era impossível reverter e continuar com aquele save Tive que simular tudo, simulei a série B, subimos pra série A E agora estamos na 18ª rodada, assim como tínhamos parado no save do último episódio Porém tem coisas boas que aconteceram e coisas ruins que também aconteceram A boa é que o Perebinha segue treinando forte, tá treinando liderança e já conseguiu algumas habilidades Espírito de guerreiro, especialista de pênalti que ele também já tinha E umas outras diferentes, como chute de longe, o chapéu já tinha também 360 graus e o elástico que ele tava treinando E se ele tinha 75 de over no último episódio Agora o moleque resolveu evoluir Tá com os mesmos 18 anos na segunda temporada, assim como a gente tinha parado Porém ele tem 79 de over Evoluiu pra caramba e tem uma expectativa aí de ir até os 20 anos Até essa temporada, né? Chegar a 80, mano E aí a gente já pode até sonhar De repente, no futuro Com uma vaga, uma convocação Pra seleção brasileira Só que o lado ruim, mano Estávamos com 22 pontos Ainda brigando, sonhando com alguma coisa Agora não Sampaio tá na zona do rebaixamento Com 16 pontos E sobre ofertas Só temos oferta de renovação E não vamos pedir pra sair do Sampaio nessa situação Porque a culpa também é nossa A gente vai lutar sim Contra o rebaixamento E quem sabe até sonhar um pouco mais alto Já começamos no banco de reservas Contra o Cruzeiro Mas deu bom Primeiro turno terminou A gente venceu Estamos aí com 19 Saímos da zona E agora, Perebinha Mitai por nós E senhoras e senhores Falamos ao vivo da Arena Condá Pra mais um jogo do Campeonato Brasileiro E aqui pode ser a partida de início Pra sonharmos alto Ou sabermos que realmente Iremos brigar contra o rebaixamento Se você está curtindo a série E ama de coração o Perebão Fortalece a massa Já detona esse botão do like Já se inscreve Ativa o sininho E siga no Instagram Deixa muito like, irmão Porque não foi fácil Conseguir recuperar E voltar a esse save Estava tudo bugado, mano A Konami Realmente eles não ajudam Se o eFootball 2022 Está uma desgraça danada Os caras ainda vão lá no PES 2021 E acabam atrapalhando Os criadores de patch E, mano Aqui a gente não desiste A gente consegue voltar A gente consegue recuperar E botar o jogo funcionando 100% E o Perebinha está com a 9 Não é 99 mais Agora é centroavante nato E ele também tem habilidade de meia atacante Primeira chegada perigosa É do time da Chapecoense E nessa troca de passes A batida forte de longe Passou a direita do Mota Tem bola aí Lançada com o Pereba Ele segura Distribui Pimentinha devolve É na boa Para bater para o gol Em cima da marcação Da Chape E o primeiro tempo Acaba 0x0 Vai para correr, mano Devolve essa e passa Vai passando Tabela do Sampaio É boa aí Com os dois baixinhos do time Devolve no Pereba Olhou para a área Levantou Era mais um Perebinha ali, mano Tinha mais um Perebinha ali, velho Irmão gêmeo nosso Vai, vai, vai Passa aí, irmão Vamos bater Bateu Para fora Grande chance A gente criou ali Mas a finalização Não foi boa Estou contigo Vamos lá, Pimenta Vamos lá, time Vamos acreditar, Sampaio Perebinha está com 86 De velocidade E está liso Se essa bola vir Ele encara Vem para lá Vem para cá Samba ali O pênalti não tem, juiz Cruzamos para um outro Perebinha que está ali Mas depois a gente vai tirar ele Do time do Sampaio, mano Eu dei um vacilo na edição Para tentar voltar o save E criei dois Perebinhas Aí o Pereba Oi Tentou o elástico João Não caiu na dele Correu na linha de fundo Vamos lá, Pereba Ameaçou para lá Feio Para cá Linha de fundo Cruzou para trás Para o outro Perebinha Ele não chega Para finalizar Vamos acreditar Ainda tem jogo O Perebinha está muito bem Aqui pela ponta Olhou de novo na área Para o outro O Perebinha Dominou Bateu Defendeu Mano Perebinha 23 Na sua única partida Aqui no Sampaio Porque ele será extinto No próximo jogo Bateu O goleirão Defendeu Escanteio Para o Sampaio Pede essa Vamos chegar junto Marcação está por lá Perebinha matou Ela no peito Olhou Bateu É rede Gol Do Sampaio Perebinha Volta Volta Contudo Finaliza Mete a bola Na rede É do Sampaio Correia Nos acréscimos Pedimos a bola Ali no primeiro pau Todo mundo Lá no segundo Boa garoto A Chape ainda tenta Batida em cima Afasta a zaga Afasta Manda para o meio Manda para o meio Perebinha chega Isola ela Fim de papo Deu Sampaio Correia Gol do Pereba Com essa vitória Já subimos Para a 15ª posição Com 22 pontos Se tiver G7 A gente vai ver Quem venceu a Copa do Brasil Estaríamos 11 pontos De lá Ainda tem muito O jogo tem um turno Inteiro Para a gente Buscar essa vaga Eita 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 Pela Primeira vez Na carreira Perebinha É convocado Para a seleção Brasileira E já tem aqui Boatos Que ele está Saindo do Sampaio Mano Agora a gente Está começando Essa série De verdade Primeira convocação Vamos ficar no esquema Provavelmente Ele não vai jogar Nessa primeira Vai ter que Evoluir mais 80 e alguma Coisa de over Para conseguir Bora que bora Então encarar o time Do Fortaleza Agora E agora tiramos O Perebinha Cover Está tudo corrigido Mano Só tem um Pereba Nesse mundo E é o nosso Perebinha De centroavante Bola rolando Vamos para cima Do Fortaleza Não sei se é sorte É o que Bola bate Legal o Perebinha De jeito ali Juizão faz vista Grossa Tem bola ali Na falta Pereba Busca Chama a tabela Vamos lá time Cresce pela ponta Marcação está ali Pereba Tenta achar espaço Não acha Agora deu bom Agora deu bom Linha de fundo Olhou para a área Mandei muito fechado Nossa mano Oi Valeu Pereba Busca essa ainda Na raça Adiantou ali Já passou Tem bola para correr Vamos Pereba Vamos Pereba É agora ou nunca Chegou Olhou Mandou Vai pintar O gol O Nadson perdeu Último ataque Da primeira etapa É do Fortaleza Batida de longe Mota Encaixa Vai terminar o primeiro tempo 0 a 0 Mas boa Ganhou ali O time vem Perebinha atacando Chegando à frente Pede vai Bate Faz Vai Faz É do Sampaio Gol Do Jorge Ele que entrou no lugar Do Perebinha Cover Iluminado Já abre o placar Para o Sampaio Perebinha Bota a velocidade Não tem espaço Marcação está vindo Ele ameaça o drible Ele vem Ele vai Ele traz São dois puxando O juiz não dá falta Ele se levanta Olha para a área Cruzamento Pinto Gol Nas duas Traves E no rebote Jorge novamente É do Sampaio É o segundo Do time Dança Dança É bola Na rede E o Fortaleza Diminui com o Romarinho 2 a 1 Já entrando Nos acréscimos Eles vão tentar A última bola Do jogo Para o empate Mano São três Que o juiz Deu de acréscimo Mas vamos lá A gente tem que segurar Ela no ataque 2 a 1 O jogo está difícil Perebinha Já toca ali Já pede Maluco Manda a bola Por cima Eles estão de brincadeira Tem bola Com o Jorge O Perebinha Vai disparando Recebe essa Vamos lá 1, 2 Bota o Pereba Na frente Na cara do gol Olhou Bateu Travado Pelo Benevenuto Mas vamos juizão Apita essa bagaça Já deu os três De acréscimo Estamos com quatro Mano Ele Ele é doido Esse juiz é doido Mas fim de papo Mais uma vitória O time está embalando Mas essa vitória O time sobe A 14ª posição Com 25 pontos Olhando no G7 Estamos 10 Agora do Flamengo E bora ver Quem venceu Essa Copa do Brasil Foi o Atlético Goianiense Goleou O Palmeiras Por 6x1 Incrível Resultado De jogo único Da final Eu nunca vi Um negócio doido Desse Jogo único Será O Atlético Goianiense Não está tão bem No campeonato Muito pelo contrário Eles estão na Série B Um time da Série B Venceu a Copa do Brasil Então só tem G6 Outra coisa curiosa É que o Grêmio E a Chapecoense Tinham caído Aí eles voltaram Aqui na nossa simulação Não caíram Aliás Estão lá O Grêmio é o líder E a Chape é a terceira colocada Falamos ao vivo Do Beira Rio Para encarar O vice O vice colocado No campeonato Que é o Inter Jogo dificílimo Nem precisa dizer Mas o Perebinha Está prometendo Marcar hoje O Perebinha toca E já vem saindo O time para frente Tem opção ali Para correr Vamos botar o cara Já acelera em velocidade O Perebinha Pé de atrás Bola vem esquisita Bem para trás dele Mas consegue dominar Tabelar Receber Vai fazer um golaço Defendeu O goleiro do Inter Volta perigosa Para o Inter Cobrança perfeita Do Saravia É gol dos caras Mano É o Paulo Vitor Aliás Que bateu essa Está lá dentro Cobrança perfeita No segundo tempo Bola no Pereba Dominou Já esticou Vamos disparar Pede o lançamento A bola vem Quadradinha Aqui só Mano Muito longe Mas o Pereba Desarma Vai Pereba Vai Pereba Vai Pereba Gol Gol do Sampaio Valeu a raça A insistência Nunca desiste O nosso camisa 9 Tomou ela Trouxe Bateu Na saída do goleiro Está tudo igual No Beira Rio Tem Sampaio Vindo para mais uma tentativa Passa equivocado Perebinha chega antes Faz o drible Parou 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 Só na falta Para interromper A jogada do Pereba Juizão falou É a última Cara E vamos ver A gente passou A gente ia chegar de boa Mano Com esse corte Tinha um Edenilson Ainda poderíamos puxar Para dentro Perebinha na cobrança Vamos bater ela arrasante Para alguém chegar antecipando Vai lá mano Vai lá Alguém 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 Na trave Na trave Essa bola E acaba a partida Empate Aí mano Está bom demais Porque estamos jogando Contra o vice Líder do campeonato E jogando No Beira Rio Também Empate com o Colorado Nos deixa na 14ª Posição Com 26 pontos E até agora Vamos conferir A artilharia A gente ainda não viu Depois que deu o bug A artilharia da Série B Tem o Jorge Com 8 do Sampaio Em terceiro Perebinha tem 7 em 4º O Navarro E também o Hulk do Galo Vai mano Corre por baixo Manda aí São limpo Pode expulsar Tá difícil mano Quebraram o Pera Binha ali Juizão Tá chegando E sequer um cartão E sequer um cartão amarelo A gente deu aquele corte seco Pra afastar a marcação De longe Tomamos a bola do 2 Limpamos o zagueirão Ah Juiz Só isso mano Nada de cartão É bola ali Que o Perebinha pode pedir Pra antecipar Vamos vamos Matou Vem bicicleta Do Pereba Tá abusado Danado Meia bicicleta né Não foi completa ali Mas tinha endereço É falta ali O jogo tá acabando A gente acredita ainda na vitória O Perebinha sai Pra pedir essa Domina e toca 1, 2 Bota na frente pro Pai Bota na frente A pancada Com desvio Tem escanteio Pro Sampaio Correia Nessa reta final A gente ainda vai Em busca do golzinho O Pereba não é alto Então a gente faz o esquema De pedir essa bola por fora E eles mandaram Foi na área Eu tô no rebote Se tocar ali na Ah mano O cara já chegou rasgando Pressão aí do Sampaio Cara O Jorge tá pedindo O Pereba também Manda pro pai Ah agora é na boa Limpou o primeiro O Pereba Ah outra falta mano Outra falta O cara foi deslocado O juiz não deu mano A gente já tava lá na frente Pra fazer o gol O juizão não deu A falta no Pereba Mas tem mais Sampaio Vamos girar O toque No pimenta Pimentinha devolve Vai Pereba Falta de novo Seu juiz Oh meu Deus Cincão de acréscimo O juizão quer emoção Vem bola Perebinha passa Passa Pede Pede Vai 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 Faz Defendeu O goleiro E fim de jogo mano Zero a zero A gente teve algumas chances Teve um pênalti Não marcado Pelo juizão O Perebinha já tinha passado Cara Tava pronto Pra finalizar aquela Fechamos o episódio de hoje 23ª rodada Com empate 14ª posição 27 pontos O G6 Que dá vaga pra liberta Estamos 11 Cara Ainda dá pra sonhar Sim senhores Mas vamos ver o que dá pra fazer Aí no próximo episódio O time tá jogando bem O Perebinha tá aparecendo E o último dia da janela Será que vai ter mais oferta? Acho que não hein Não tem Só pra renovar com o Sampaio Mas não vamos renovar por enquanto Aguardo um pouco Até a próxima